Vamos basar que eu era naquele mamão. Pois não é novela? Você também é essa tua novela? Essa não é aquela novela do Fred Costa? E ele? Essa do cabelo, né? Casada com aquele moço, o Viz Miguel? E ele tá fazendo com essa moça de postiço? O Viz Miguel traiu com essa luz. Branco atrevido, hein? Brum! Essa não é a mãe do Miguel? Isso não é novela? Eu preciso ficar assim, ó. Você também não pode mais perguntar. Brum! Esse dinheiro que tem que guardar só pra ti. Brum!